Vocês acompanharam o programa do Testa, com certeza, do William Travassos. Pingou onde? Foi pro Testa? Onde caiu? Tá, começou no Gotino e foi até o William Testa Travassos, tá? Muito bem. O incêndio lá na Moca, lá. Os bombeiros levaram mais de quatro horas para controlar o incêndio. E uma loja de armarinhos no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. O fogo, me dá imagem, destruiu tudo. Tem imagem do fogo? Me dá imagem do fogo primeiro, antes da Fabiana. Exato, meio-dia e 44. De repente tem muita gente que não viu de manhã e tá me vendo agora. Foi um mega incêndio, hein, cara? E essa fumaça mais tóxica do que qualquer outra coisa. Um incêndio gigante, gigantesco, tomou conta desse depósito. Agora sim, divide a tela com a Fabiana para o chão. Divide a tela com a Fabiana para o chão e o incêndio, por favor, meio-dia e 44. As últimas informações aí, tudo controlado. Fabiana? Boa tarde, Geraldo. Sim, o fogo já foi controlado, mas ainda existem focos de incêndio dentro do galpão. Lembrando que esse galpão é um local onde eram armazenados aí produtos de Natal. Tudo foi perdido. E o grande problema desse local, Geraldo, é justamente a fumaça. A fumaça tóxica é o pior, justamente porque ela pode causar danos à saúde. Ninguém precisou ser removido, ninguém foi levado aos hospitais, mas todo mundo que entrou em contato com a fumaça tóxica pode apresentar dor de cabeça, náuseas, coceira, dor nos olhos. Portanto, a população aqui da região da Moca deve ficar atenta quanto a estes sintomas. Até a gente aqui da reportagem sentiu muita dificuldade para trabalhar aqui, porque a fumaça tóxica foi comparada pela Defesa Civil com a fumaça lá daquela boate Kiss em Santa Marina, que matou mais de 200 pessoas. Aqui a diferença é que o local é aberto, então, portanto, a fumaça se dispersa, mas ela é muito perigosa para a saúde. Além do galpão, que ficou totalmente destruído, outros quatro imóveis vizinhos também foram interditados pela Defesa Civil. 17 pessoas de três famílias diferentes foram desalojadas, não sabem se vão poder voltar para casa, porque é necessário ainda fazer uma perícia. Ainda não se sabe, Geraldo, como o fogo começou. Existe a possibilidade dele ter começado do lado de fora, ao colocar fogo em entulho na calçada. Essa é uma das hipóteses com a qual o bombeiro trabalha, mas ainda será investigado. Então, todo o trabalho aqui, apesar do fogo já estar bem diminuído, ainda tem bastante fumaça, o trabalho vai durar o resto do dia todo, Geraldo. Eu acredito. E o preocupante é essa fumaça aí. Essa fumaça altamente tóxica.